Depois de surpreender na novela no papel de um vilão cruel e corrupto, Erson Capri agora se dedica ao teatro. E o Cunha Júnior bateu um papo com o ator horas antes dele subir ao palco, ao lado de outra grande atriz, Beatriz Segal. Como é que está a sua rotina? Porque você mora no Rio de Janeiro, agora ponte aérea, pra São Paulo. Tem família aqui, tem minha mãe, meu irmão, eu tenho uma filha aqui, eu tenho sobrinhos aqui, e eu morei 11 anos em São Paulo, então eu me sinto em casa em São Paulo. Em São Paulo, com a peça Conversando com Mamãe, Erson Capri interpreta um homem que vive conflitos pessoais e financeiros. Acredita que o único jeito de se livrar das dívidas é vendendo o apartamento da mãe. Você tem namorado? Ele é um bom homem, Jair. Você não tem motivo pra se preocupar. E a Beatriz Segal apareceu pra você já de imediato, assim? Como é que foi? A Beatriz é uma unanimidade nacional, a Beatriz é uma grande estrela, né? É uma das grandes damas do teatro brasileiro. Ela é responsável pelo maior sucesso de vilão da história da novela brasileira. Isso não é pouco, né? É uma história grande que nós temos em novela, que é a Odete Reutemann. E aí, por coincidência, eu vou fazer com ela uma peça que a gente é mãe e filho, nós dois somos carinhosos um com o outro na peça, mas eu também tava fazendo o corteiro, que também é um grande vilão. É melhor me acompanhar por bem, porque isso é uma ordem. Eu não recebo ordem de ninguém, muito menos um delegadozinho de bosta que nem você. Me preocupei muito em não repetir personagens, porque eu tava repetindo muita... Alguns personagens eu já tava repetindo três, quatro, cinco vezes. Um deles é o vilão. Vilão assassino que mata o melhor amigo e fica com a mulher dele. Umas três, quatro vezes eu fiz mais ou menos a mesma coisa. Chegou uma hora que eu falei, chega, eu queria parar. Eu e o Gilberto, de uma certa maneira, nos namoramos algumas vezes. Ele foi ver algumas peças que eu fiz, foi falar comigo, gostou do meu trabalho. Falava, vamos trabalhar junto. Eu falava, claro, pô, eu quero muito trabalhar junto. Então, quando ele me chamou, já tava meio que... É agora! Quer fazer o papel? Eu quero. É vilão. Falei, não faz mal. Eu encontrei isso no meu próprio quarto. Vai dizer que não sabe o que é? Eu achei a novela muito, muito boa e achei o personagem maravilhoso e fiquei com medo. Falei, agora eu tenho um personagem bom demais na minha mão. Eu não posso errar. Eu fiquei com muito medo. Fiquei com muito medo de não fazer bem uma coisa que se não fizesse bem, a culpa era só minha. O banqueiro mau caráter Horácio Cortez, da novela Insensato Coração, foi um dos maiores sucessos da carreira desse veterano da TV brasileira que começou cedo a atuar. O contato do Caligares, que escreve na Folha de São Paulo, ele falou que é muito... Que os atores são muito mais difíceis de serem psicanalizados. Eu não vejo isso, não. Eu vejo... Eu talvez seja mais complicado trabalhar com atores porque o ator tem uma coisa muito forte, que é que ele se apresenta para o público. Então ele tem todo um jogo de insegurança e ego complicado de equilibrar. Ele pode ir do fundo do poço de uma agonia de fracasso total, de esquecimento por parte do público, a um sucesso que é frágil, é fugaz, mas parece uma coisa fortíssima. O público pede autógrafo, pede beijo, parabéns, não sei o quê. Ah, você, junta e volta. O cara se sente um deus, ele não é um deus, ele está apenas fazendo um sucesso temporário. Forte mesmo, Erson Capri teve que ser para lutar contra um câncer no pulmão. Ele venceu a batalha, mas faz exames regularmente. O raciocínio era que eu tenho câncer e eu vou morrer. Então, agora, eu não fiz sessão de análise nessa época, até porque não deu tempo, foi muito rápido. Eu tinha que partir para a cirurgia, depois a radioterapia, depois tinha que fazer Jesus Cristo no Nordeste, ainda recém tirados os pontos. Mas o que eu tive muito que valeu como efeito terapêutico foi a presença da minha mulher. Até a época que a gente soube do Janikini, o que eu falei foi isso, quer dizer, o apoio da família, dos amigos, e no caso dele, que é tão querido por parte do público, isso é muito forte, é uma energia. E a outra coisa que eu falo em função dessa experiência é fazer exame, prevenir, porque se pega pequeno, a possibilidade de salvar é muito grande, a possibilidade de curar é muito grande. Parabéns para você. Valeu, obrigado. Parabéns para a Beatriz também. E mais sucesso. Vou dizer isso, o Paulo Atral, uma vez, sucesso é muito bom. Perguntei para ele, por que você está tão bem? Ele falou, sucesso, sucesso é muito bom.